Senta Eu sei que a vida vai criando alguns fantasmas E a gente carregando esse karma Se ele ainda te liga ou ela diz que não me esqueceu Não vamos mais brigar Nada disso vai nos afastar Somos dois adultos e eu confio em você Por favor, entenda de uma vez Passado é passado, ex-ex Ao seu lado que eu escolhi pra envenecer Você vive ao livro aberto, nada pra esconder Se você tá comigo, o que mais vou querer? Olha a nossa história Você tá duvidando de quê? Se na felicidade é a melhor resposta Sua cumplicidade é o que pra mim importa Nenhuma tempestade vai fazer nosso amor enfraquecer Não vamos mais brigar Nada disso vai nos afastar Somos dois adultos e eu confio em você Por favor, entenda de uma vez Passado é passado, ex-ex Ao seu lado que eu escolhi pra envelhecer Nossa vida é um livro aberto, nada pra esconder Se você tá comigo, o que mais vou querer? Olha a nossa história Você tá duvidando de quê? Se na felicidade é a melhor resposta Sua cumplicidade é o que pra mim importa Nenhuma tempestade vai fazer nosso amor enfraquecer Nossa vida é um livro aberto, nada pra esconder Nada pra esconder Se você tá comigo, o que mais vou querer? Olha a nossa história Olha a nossa história Você tá duvidando de quê? Se na felicidade é a melhor resposta Se na felicidade é o que pra mim importa Nenhuma tempestade vai fazer nosso amor enfraquecer É o que mais A CIDADE NO BRASIL